Durante essa onda de pandemia, aqueles pacientes que já são assistidos e têm o diabetes, eles precisam redobrar os cuidados, porque justamente clínicas e hospitais já não estão mais fazendo aquele atendimento presencial, estão preferindo um outro tipo de atendimento que é o teleconsulta. E com isso o diabético acaba relaxando, digamos assim, em relação ao tratamento que deve ser constante. Aqui, por exemplo, no Centro Estadual de Atenção ao Diabéticos, eles até estão comemorando, porque esse mês eles comemoram aí a fundação que aconteceu recentemente com 46 mil atendimentos. Aqui, por exemplo, eles estão fazendo teleconsulta e recentemente 1.800 pessoas já passaram por esse processo. Só que as pessoas precisam ter todo um cuidado com os médicos. Quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito desse tratamento é o doutor Durval Pedroso, que é o diretor técnico do HGG, que é o responsável aqui pelo centro. É muito importante que o paciente diabético, principalmente nesse momento de quarentena, que às vezes fica muito restrito à parte do seu domicílio, não se esqueça da necessidade da alimentação saudável, da prática de atividades físicas, tentar o máximo nesse momento ter os hábitos de vida mais saudáveis possíveis e, enquanto o centro, ele mantém esse atendimento a esses pacientes na forma da telemedicina. A partir do momento que o profissional entende que existe uma necessidade da vinda do exame presencial dessa pessoa, esse exame, ele é agendado, essa pessoa vem ao centro num horário em que não haja aglomeração, que não conflite horários e que ele possa ser atendido com segurança. O diabetes, um dos grandes problemas do diabetes é a questão da pessoa ser diabética e não ter o diagnóstico. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesse momento da pandemia, em que as pessoas precisam manter as avaliações periódicas e fazer os diagnósticos de doença. Então, aquele diabético que ele já sabe e ele está bem tratado, ou seja, ele tem os seus índices de glicemia controlado, ele não tem danos maiores aos órgãos-alvo, como o rim e coração e o sistema vascular, por exemplo, com certeza, essa pessoa, frente a uma infecção pelo Covid, ele tem uma possibilidade de ter uma evolução muito mais satisfatória do que aquela pessoa que vem com diabetes. Ou não sabe que é diabético, ou tem o diabetes descompensado, descontrolado. Com certeza. Doutor, hoje a gente dedica o dia ao diabético, né? Tem alguma programação especial já preparada para hoje? Em termos de programação especial, nós estamos fazendo sempre as atividades do ponto de vista de informativos, divulgação no site, eventos que nós estamos valendo muito dos recursos tecnológicos, justamente pela dificuldade do que o momento impõe de você não poder aglomerar as pessoas. Então, existem vários folders que são disparados de forma eletrônica, notícias através do Instagram, através dos sites, dessas mídias de comunicação. E o centro, ele está funcionando. Os médicos, os outros profissionais, fisioterapeutas, assistentes sociais, todas as outras pessoas estão trabalhando aqui no centro, de forma a não deixar essas pessoas desassistidas nesse momento.